Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renzo Scalon, sou diretor aqui na Spark Eletrônica e responsável pelo setor de desenvolvimento de produtos da empresa. Eu vim aqui hoje para apresentar para vocês a linha de inversores senoidais que a usina acaba de lançar. Nós temos aqui um inversor de 500, de 1000 e 1500 watts, todos eles com entrada 12 ou 24 volts e saída 110 ou 220. Vamos falar aqui agora algumas características do produto, dar destaques aqui nas principais para vocês ficarem conhecendo os produtos. Aqui eu estou na mão, é um inversor de 1000 watts, então vocês podem ver que é bem leve, pesa em torno de 2 kg, devido ao quê? A ele ser PWM, ele conta com fonte chaviada tanto na entrada quanto na saída. Então devido a ele ter fonte chaviada e usar transformador de ferrite, é um produto compacto e leve, a fonte dele é estabilizada, então por mais que a tensão na entrada varie, ele mantém a tensão de alimentação estável e mantém a tensão na saída estável. Então independente se a carga variar ou a bateria variar a tensão, ele vai manter a tensão de saída próxima à tensão nominal. Uma coisa interessante de falar, o gabinete em chapa de aço estampado, com pintura eletrostática, garante robustez ao produto. Conector de entrada, conector padrão automotivo, suporta cabo até 35 milímetros, no caso do inversor de 1000 e do de 1500. No inversor de 500, suporta cabo até 16 milímetros. Uma coisa legal, nós colocamos no inversor, entrada remoto, então você consegue fazer o acionamento do inversor com acionamento remoto. Você consegue colocar uma chavinha em algum lugar, jogar um sinal de tensão aqui e acionar o inversor. Conta também com acionamento direto no inversor, através da chavinha, liga e desliga. Nós temos aqui na saída duas tomadas padrão NBR 14136, famosa tomada de três pinos. Temos um LED piloto para indicar quando a saída estiver energizada, etiqueta identificando a potência do inversor e a tensão de saída. Na etiqueta frontal também nós temos aqui, indicando a potência do inversor, tensão de saída e a tensão de entrada. Na etiqueta de entrada também tem a tensão de entrada para diminuir muito o erro de ligação. Ah, inversor é 110, 220, está bem identificado. Tanto a entrada se é 12 ou 24, quanto a saída se é 110 ou 220. Interessante falar do sistema de ventilação, um túnel de vento com dissipador aletado. Com sistema de ventilação inteligente, que ele detecta quando o inversor precisa de ventilação e aumenta ou diminui a rotação do ventilador, garantindo maior vida útil ao ventilador e menos ruído no funcionamento. O inversor usina é um produto desenvolvido e fabricado no Brasil. Então, é um produto que foi desenvolvido internamente. Então, quem comprar o produto tem garantia em todo o território nacional. Nós temos mais de 120 assistências técnicas cadastradas em todo o Brasil. Então, caso o produto venha dar problema, você vai conseguir reposição de peças, assistência técnica, coisa que é muito carente no ramo de inversores. É uma coisa que é legal salientar também, que o inversor é microcontrolado e ele monitora todas as proteções através desse microcontrolador. Então, nós temos proteção de tensão de bateria baixa, tensão de bateria alta, sobrecarga, curto-circuito na saída, temperatura. Então, é um produto muito seguro para você estar utilizando no seu veículo ou em qualquer outra aplicação. Hoje, o pessoal tem utilizado muitos inversores para sistemas off-grid. O pessoal coloca o painel solar em cima da casa, coloca um controlador de carga carregando as baterias e utiliza o inversor para inverter a energia das baterias e ligar vários produtos em casa para estar diminuindo aí na conta de energia. Então, lançamento da usina, inversor senoidal. Pode comprar um produto confiável com a qualidade Spark eletrônica e a marca que você conhece, você confia, usina. Valeu, pessoal. Obrigado. Música 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 Música